Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, último passo, hein? Último passo antes do mata-mata, o Atlético teve uma primeira fase bem tranquila, por enquanto, quatro vitórias à derrota contra o Danube, a expectativa de mais uma vitória pra gente terminar essa primeira fase com 15 pontos conquistados e 18 pontos possíveis pra gente começar a jogar outro campeonato. Até agora, a gente jogou quase que um campeonato ali de amistosos, de jogo treino, até levando em consideração o nível dos times que a gente enfrentou. A partir de agora, gente, o nível vai aumentar de verdade, porque é importante a gente lembrar o seguinte, vem os times da Libertadores. Eu vou até pesquisar aqui, junto com vocês, os times que estão vindo pra Copa Sul-Americana nesse momento, tá? Só pra vocês entenderem os times que estão vindo da Libertadores, óbvio, pra Copa Sul-Americana, pra vocês entenderem que o nível do mata-mata na Sul-Americana não vai ser fácil. Colo-Colo, não tá garantido, ou Colo-Colo ou Serro Portain, Barcelona de Guaquil, estudiantes, muito provavelmente, estudiantes ou Aspato, mas é, fica entre esses dois, aí LDU, esse aí já tá definido, Palestino, que ganhou do Flamengo, já tá definido, aí ou Del Valle ou São Lourenço, basicamente, Rosário Central já tá definido, e provavelmente o Libertador, não, Libertador também, cara, só se o Libertar ficar em último no grupo, mas provavelmente o Libertar. Véio, assim, o nível sobe, o nível sobe. A gente já tem times fortes nos outros grupos da Sul-Americana, vem esses times, a Copa Sul-Americana, ela tem movimentos ali da Comembol pra transformar o campeonato num campeonato mais difícil. Esse papo de, ah, pô, a Copa Sul-Americana é um torneio tranquilo, isso não interessa a Comembol, gente. A Comembol quer uma competição com o máximo de valor possível, com o máximo de time bom, de jogo grande possível. Porque, por exemplo, vamos lá, é um time que tá vindo, Rosário Central. É melhor você ter um Rosário Central e Atlético Paranaense, ou você ter um, porra, deixa eu ver aqui, time da Sul-Americana que tá vindo de outro grupo, time que não é tão forte. Porque tem algumas surpresas que a gente sabe que sempre se classificam, né? Sei lá, cara, um Delfim que tá quase se classificando no grupo do Inter, um Independente Medellín ou Atlético Paranaense. Eles estão interessados nos times que estão lá na Libertadores. Então, assim, vai ser um passo importante, obviamente, mirando o título, mas vai ser um passo importante, sabendo que o nível vai ser outro completamente diferente. E o fato de ser um nível completamente diferente me faz refletir numa pergunta. Pô, será que o Atlético tá preparado pro mata-mata? Por que que o Atlético tava preparado pra fase de grupo? Cara, era bem óbvio, assim. Era uma fase de grupo que desafiava muito pouco o Atlético. E, assim, se você for levar em consideração a maioria dos brasileiros, passaram de forma tranquila. Acho que o Inter, não por tudo que cerca o Inter, mas tem um jogo a menos, tá fora da zona de classificação. Mas Cruzeiro se classificando, Fortaleza, Corinthians, o próprio Cuiabá se classificando, o Bragantino se classificou. Então, assim, a primeira fase do Sul-Americano eu concordo. É uma competição acessível, mas o mata-mata é outro. O Atlético tá preparado? O Atlético tá pronto pra dar esse salto em nível de competitividade? E a gente vai conversar sobre isso agora, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e seguinte, meu povo, vai lá na KTO, utiliza o código 3 pontos pra ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito até R$ 100,00 ali de premiação. Você pode ganhar na KTO pra você fazer a sua aposta de forma muito mais tranquila. E eu vou usar alguns critérios pra definir se o Atlético tá pronto ou se o Atlético não está pronto pra essa fase de mata-mata. E o primeiro deles, que eu acho que é o critério mais importante, é time. O Atlético, mesmo com os times vindo da Libertadores, pra mim, tem um dos melhores times da competição. Antes de começar essa fase de grupos da Copa Sul-Americana, eu já afirmava categoricamente, o Atlético é um time de Libertadores jogando a Copa Sul-Americana pelo nível dos 11 titulares do Atlético, que é um nível muito alto. Bento, Léo Godoy, Matheus Gamarra ou Thiago Heleno, Kaique Rocha, Lucas Esquivel, Eric Fernandinho, Zappelli, Canóbio, Cuejo e Pablo, que hoje formam o time titular do Atlético. Eu não acho que nenhum time que tenha se classificado até agora da Copa Sul-Americana ou proveniente da Copa Libertadores, bata de frente com esse time, porque é um time de um nível realmente muito alto e não tem problema nenhum reconhecer isso. Acho que é até nosso dever conseguir reconhecer o quão bom é o time do Atlético. Então, em nível técnico, eu acho que a gente não tem por que temer. Em nível técnico, é natural que o Atlético chegue o mais longe possível, mas não é só nível técnico que define o caminho de um time na competição. Ano passado, a gente era muito melhor que o Bolívar e a gente não chegou onde a gente gostaria de ter chegado na Libertadores. Então, o que mais a gente pode pensar que pode ser determinante para o Atlético estar o mais pronto possível pensando em Copa Sul-Americana nesse mata-mata chato, nesse mata-mata complicado de Corinthians, de, porra, de Lanús, que vai ser time chato com certeza, de Rosário Central vindo da Libertadores, de Racing, de Bragantino, de Belgrano, de Cruzeiro, que a gente sabe que vai passar por um investimento muito grande agora nesse momento da temporada. Então, é uma expectativa de, volto a dizer, de um nível de competitividade muito grande, mas eu ouso a dizer também que nenhum desses times passou por tantas situações de Copa recentemente. E o Atlético é um time muito cascudo nesse sentido de competições de mata-mata, em questão de vitórias, em questão de derrotas, porque a gente volta lá em 22, quando o Atlético chega na final da Libertadores, e a gente lembra quantos jogadores do atual elenco o Atlético tinha naquele momento. Bento, o Thiago Heleno, aí você tinha o Canóbio estava no time, o Eric estava no time, o Fernandinho estava no time, o Coelho estava no time, o Pablo estava no time, sabe? Aí na temporada passada, que foram momentos assim, de altos e baixos, acho que a gente já tinha o Esquivel, acho que a gente já tinha o Zapeli, sabe? Então, é um Atlético que o clube é muito maduro, e isso acaba refletindo nos jogadores. E volto a dizer, nas vitórias e também nas derrotas, que são tão importantes quanto para você moldar um clube vencedor, para você moldar um clube que quer chegar longe nas competições, e mais do que quer, tem condição de chegar longe nas competições. Então, acho de alguma forma muito interessante essa perspectiva do Atlético, que é uma perspectiva de um clube que sabe jogar Copa, tem grandes jogos em Copa e tem títulos recentes em Copa, sabe? Se você for pegar em contexto internacional, que são dois títulos de Copa Sul-Americana em uma campanha de final de Libertadores, se duvidar, nenhum time que vai jogar Copa Sul-Americana nessa fase de mata-mata tem uma bagagem tão grande. Então, é importante trazer esse fator experiência. Aí tem outros fatores. Por exemplo, o Atlético deve decidir a maioria dos jogos, se não todos os jogos, dentro de casa, dentro da Arena da Baixada. Então, o fator casa, que é um fator casa muito forte por parte do Atlético, ele deve falar mais alto, é natural que fale mais alto. Aí você tem a questão da estrutura do Atlético, é uma estrutura que eu acho que diz muito sobre até onde esse time pode chegar. Tem outros fatores externos ali e uma expectativa por uma janela muito positiva, né? Porque a gente avalia os times nesse momento, mas, por exemplo, o Corinthians pode contratar bons jogadores, o Cruzeiro, o Inter, times ali que tenham poderio financeiro de expandir ainda suas possibilidades técnicas, podemos dizer. Mas, no final das contas, eu acho que é principalmente esses dois fatores, maturidade em competições de Copa e o nível do time, que é realmente maior do que a maioria, se não maior que todos. O Atlético, ele vai para esse último jogo de primeira fase, para não ter nenhum tipo de problema, para aí sim, aí já mirar daqui a algum tempo, não sei nem quando começa essa fase de oitava e de final, mas como mirar há algum tempo, o momento mais importante da competição, que é esse momento que você está numa prancha, né? Você está naquele duelo ali, tipo o Jack Sparrow, que duelava com os caras na beira do mar. Aí você tem que ir jogando seus adversários para o mar, mas por isso que a palavra equilíbrio é tão forte, tá? Por isso que a palavra equilíbrio é tão forte, porque eu acho que é esse equilíbrio que vai definir quanto o Atlético está estável, quanto o Atlético tem sustentação para ir para o mata-mata. Emocionalmente, tecnicamente, fisicamente, todos os fatores muito importantes, mas é isso, é basicamente isso, tá bom, pessoal? Tamo junto, é nóis, forte abraço, tchau, tchau, valeu, adeus.